Volta Daqui Bala, volta, arma, tira o carro que te colocou a pauturar Volta, bala, mel, no silêncio, quando antes de partir Volta aquele medo, aquele medo, do vermelho, o ar crescer, sinal Corri Tira o menino sem ter pra onde ir Volta pro colo da manja, vem aí Volta pra bola, pro amor, pra escola, pra tudo que se faz ausente Volta pro ventre, mas tira o gênero ali Bala, volta, bala, volta, tudo que interviu toda essa lógica Vida estilhaçada no estofado, volta agora a resistir Não tira a água da minha cabeça, não suspensa que eu vou te tirar daqui Volta, volta, onda, tira a turma que te colocou em colher Volta, bala, o levo das crianças que ainda estão por vir Bala, meia, volta, volta, meia, assim, a loja na minha cabeça Mas vai sair Tira o menino sem ter pra onde ir Volta pro colo da manja, vem aí Volta pro colo da manja, vem aí Volta pro colo da manja, vem aí Pra eu fazer listeira, eu vou te sonhar Dona Palmeira de Santa Maria Dona Palmeira de Santa Maria Dona Palmeira deixa eu esconder Dos olhos e nas marcas da minha marinha Dona Palmeira de Santa Maria 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 aka bala ou balina, palma, palma volta, 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 vola volta, reação, bala, meia, volta bala, volta, bala, volta, tiro, volta tudo